Está todo mundo participando, o Ed A paz do Senhor meus irmãos, eu sou o pastor Douglas Batista Presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGDB E comentarista de lições bíblicas CPAD Venho por meio desse vídeo lhe convidar para o maior evento de educação cristã do Brasil A 36ª Conferência Nacional de Escola Dominical A ser realizada nos dias 11 a 14 de julho em Florianópolis, Santa Catarina Esse é um evento da CGDB e CPAD Estarei participando com a plenária A Educação Cristã e a Ortodoxia Bíblica Você é o nosso convidado, faça a sua inscrição, participe! Lições Bíblicas CPAD Um currículo completo, desde a classe do berçário até a fase adulta A escola dominical tem um grande potencial para mudar vidas Porque conduz pessoas a Jesus No entanto, suas ferramentas e programas devem se manter atualizados Para atender às novas necessidades de cada geração Pensando nisso, a CPAD reúne um grupo formado por educadores, pastores Especialistas em pedagogia e design Para desenvolver um currículo de escola dominical Moderno e fundamentado na Palavra de Deus Os recursos desenvolvidos especificamente para o currículo de escola dominical CPAD O torna uma completa e poderosa ferramenta Para a utilização das igrejas na educação cristã Estruturado de acordo com cada faixa etária do desenvolvimento humano Nosso currículo obedece a um programa de estudos de sete anos Cada revista possui uma temática trimestral Com três lições para estudos em cada domingo Toda lição aprofunda os conhecimentos e princípios bíblicos Para um aprendizado eficaz de todos os membros da igreja Desde o berçário até a classe de adultos Nosso currículo é o resultado de muita dedicação Diversas horas de trabalho e estudos detalhados da Bíblia Sagrada Metodologias pedagógicas, comunicação e design Cada página busca modelos de excelência para o processo de ensino-aprendizagem Tanto para professores quanto para alunos Este trabalho interdisciplinar resulta em um material ideal para a educação cristã Cumprindo o objetivo de oferecer à igreja Recursos da mais alta qualidade e integridade bíblica Adquira hoje mesmo sua revista Lições Bíblicas Um produto com a qualidade CPAD A paz do Senhor Eu sou o pastor Clayton Pomerenic E quero convidar você para o primeiro encontro teológico Que está sendo promovido pela CPAD e pela CGADB O tema geral será sobre a salvação Mas eu estarei tratando especificamente Sobre o sinergismo Que é a cooperação divino-humana no processo de salvação Nós vamos falar sobre como a responsabilidade humana e a graça de Deus cooperam Conjuntamente para que aconteça a salvação do ser humano E para além disso nós vamos também abordar outras formas de compreender o assunto Mas obviamente vamos focar e ensinar prioritariamente Sobre a forma como nós da Assembleia de Deus cremos no processo de salvação Eu espero você lá CPAD Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 11 A realidade bíblica da esperança A paz do Senhor, querido professor A paz do Senhor, querida professora Sou o pastor Alexandre Coelho E juntos vamos estudar a lição deste domingo de Escola Dominical para a classe de jovens Cuja temática é a realidade bíblica da esperança Pergunte aos seus alunos, iniciando a sua aula O que eles entendem ser esperança E a seguir, pergunte O crente tem motivos para ter esperança? O senso comum, o mundo costuma dizer que a esperança é a última que morre Como se nós tivéssemos todos um fio de esperança Diante de diversas situações extremas que podem fazer com que nós nos tornemos pessoas desesperançadas Comece então sua aula com essa proposição Perguntando justamente aos seus alunos o que eles têm a dizer sobre isso O texto principal da nossa lição fala lá em Romanos capítulo 12, verso 12 Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração Observe que o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos Ele mostra que há uma conexão entre ter esperança e ter alegria Por isso nós cremos que o cristão tem alegria porque ele também tem esperança Pois são palavras que se conectam dentro da palavra de Deus E o resumo da nossa lição vai dizer que em um mundo cheio de desespero A esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida Ou seja, por mais que estejamos passando por situações que roubem a nossa paz Ou que tentem nos desestimular Nós devemos ter esperança da parte de Deus Entendendo que Deus pode fazer todas as coisas E, como eu disse, toda lição tem um objetivo Ou seja, por que aquela lição foi produzida? Onde se quer chegar quando nós estamos dando uma aula? Então, os três objetivos da nossa lição de hoje vão ser o seguinte Primeiro, mostrar a importância da fé cristã em uma era de desespero Segundo aspecto, saber que para o cristão há esperança para esta vida E terceiro, ressaltar que para o cristão há também esperança para a vida futura Então, observe que aquele que crê em Deus Aquele que é salvo por Jesus Aquele que busca no Senhor o sentido da sua vida Ele tem esperança Não apenas para esta existência Mas também para o mundo que ainda há de vir Comecemos, então, com a introdução propriamente dita da nossa lição O mundo vem passando por momentos de transformação em diversos segmentos Com notícias ruins e boas Avanços científicos Descobertas de tratamentos médicos Que podem salvar a vida das pessoas Como, por exemplo, descoberta de medicamentos Que possam ser utilizados em doenças endêmicas Em pandemias e tantos outros tipos de tratamento Naturalmente, trazem aquilo que nós consideramos como esperança Pois, diante de uma grande adversidade e um grande problema Nós temos um motivo para mudar a nossa forma de pensamento E entender que, apesar de alguma situação estar acontecendo Ser muito ruim Coisas melhores vão acontecer Então, nós estamos sujeitos a esse tipo de situação E nós devemos observar que Quando nós falamos de esperança Nós também devemos lembrar que estamos envoltos em notícias Que podem tirar a nossa esperança e trazer medo para o futuro E o que a fé cristã tem a dizer, justamente Sobre como devemos nos portar Nesses momentos de angústia, de aflição Momentos de tristeza e desesperança Como que a Bíblia nos orienta a pensar e agir Que esperança o Evangelho de Jesus Ele pode trazer para essa nossa vida O primeiro tópico da nossa lição Fala sobre a fé cristã numa era de desespero O desespero pode ser provocado por doenças Ou uma crise financeira Que pode acontecer com as nossas vidas Tanto uma doença quanto uma crise financeira Já podem ser suficientes para trazer desespero para várias pessoas O afastamento social, a perda de emprego, por exemplo Da renda e da falta de perspectiva De quando esse tipo de cenário vai mudar Trouxe desespero para bilhões de pessoas nos últimos cinco anos Se nós recapitularmos o que aconteceu no período da pandemia da Covid-19 Vamos perceber que de um dia para o outro Fomos obrigados a ficar em casa Não pudemos ter convívio social Exceto com a nossa própria família Não poderíamos sair Todas as nossas atividades estavam sendo vigiadas Isso trouxe um senso de desespero De tristeza, de desânimo Para milhões e milhões de pessoas Não foram poucas as pessoas que perderam sua vida Não só pela questão da Covid-19 Mas também pessoas que acabaram dando cabo da sua vida Pessoas que acabaram se divorciando Destruindo suas famílias Pessoas que acabaram perdendo seus empregos Seus negócios, suas rendas Todos esses elementos Podem trazer desespero Para a humanidade Para as pessoas Porque quando você tem um problema como esse Você vai ver que o problema da doença Afetou a economia em todo o mundo E as pessoas vivem Aí nesse aspecto Preocupadas O que vai ser do amanhã Como que nós vamos trabalhar Como nós vamos ganhar o nosso pão Todas essas situações São uma base Para que as pessoas Venham a ficar desesperadas Para que a gente entenda bem Esse tipo de situação Vamos para a Bíblia Sagrada 2 Coríntios 1, verso 8 Vai nos mostrar que o próprio apóstolo Paulo Ele passou por uma situação De muita angústia Ele vivenciou esse momento difícil Quando ele fala aos coríntios Que porque não queremos irmãos Que ignoreis a tribulação Que nos sobreveio na Ásia Pois que fomos sobremaneira Agravados mais do que podíamos suportar De tal modo que até da vida Nós nos desesperamos Observe a situação Pela qual o apóstolo Paulo Passou e registrou Aos coríntios Para que eles pudessem entender Que mesmo nós Como servos de Deus Podemos passar por aflições E situações Que podem até mesmo tirar O nosso ânimo Isso nos mostra aqui Que até os servos de Deus Podem passar por situações Em que o desespero Tira por completo A perspectiva de melhorias No presente Mas o apóstolo Paulo Também disse Que apesar da sentença de morte Com a qual ele havia se deparado Deus trouxe o livramento necessário Naquela situação Segundo a Coríntios Capítulo 1 Verso 10 Então observe que o apóstolo Paulo Ele menciona Aquela igreja Na igreja aos coríntios Que eles passaram na Ásia Um momento de muita dificuldade Dificuldade essa Que parecia que a sentença de morte deles Já estava decretada Porém ele também deixa claro Que Deus o livrou E trouxe o livramento necessário Naquela situação Então o apóstolo Paulo Que era um apóstolo Que viu Jesus Que recebeu mensagens diretas Do Senhor Jesus Cristo Passou por esse tipo de situação E teve a humildade De mostrar Esse nível de fragilidade Que ele como ser humano tinha Quem dirá nós No século XXI Podemos aí nos deparar Com situações muito parecidas E precisamos ter muita sabedoria E compreensão Para entender que Deus Ele ainda tem o poder De nos livrar da morte E trazer estabilidade Ao nosso pensamento Uma outra perspectiva Desespero por questões econômicas E profissionais Com a economia globalizada Que nós temos É comum que as pessoas Sejam afetadas por notícias Que apresentem altos índices De desemprego Afetando famílias inteiras Colocando em risco Segurança, educação Alimentação e abrigo Para milhões de pessoas Se por um lado Ali Essa palavra esperança Traz a ideia De uma perspectiva positiva Relacionada ao futuro Por outro lado A desesperança Afeta negativamente A nossa esperança Ou a nossa percepção Daquilo que está por vir Ou seja O desespero afeta A nossa percepção do presente O desesperança Afeta a nossa percepção Para o futuro Então observe que a forma Como nós nos deparamos Com as situações Que nos cercam Nós vamos delimitar O que nós estamos sentindo Quando se afeta Quando se relaciona Com o presente É o desespero E a desesperança É aquilo que acomete A pessoa que tem Preocupação E uma tristeza Em relação Ao seu futuro Então nós temos que ter Esse tipo de entendimento Para compreender Quando uma pessoa Está desesperançada E quando uma pessoa Está desesperada A busca por esperança Também pode acontecer Em lugares errados É possível que isso aconteça? É claro que sim Quantas pessoas Procuram no oculto E no sobrenatural Que não vem da parte de Deus Uma solução para as suas vidas Quantas pessoas Acreditam Que se forem consultar Uma determinada pessoa Que faz algum tipo De procedimento Um ritual Ou qualquer outro tipo De coisa Que aquilo vai lhe trazer Esperança Vai lhe fortalecer De certa forma É uma maneira De mostrar Que o ser humano Tende a ter fé Mas muitas vezes Essa fé É direcionada Para o lugar Errado Na semana passada Nós falamos sobre Jesus Ser o único caminho A verdade e a vida O mesmo vale Para as questões Do nosso dia a dia A forma como nós vivemos Isso tem uma importância Também Afinal de contas Se nós depositamos Em Jesus A nossa esperança Nós vemos Nós vemos ali Deus trabalhando Em Deus A esperança Recorrem às trevas Para serem cada vez Mais confundidos Várias vezes A Bíblia mostra Pessoas buscando Misticismo Pessoas Que um artes Adivinhatórias O oculto Faz parte Da guerra espiritual Que ainda acontece Em nossos dias Então Nós como cristãos Buscamos a vontade De Deus Nós não vamos procurar Nada em ocultismo Porque entendemos Que a Bíblia Condena Esse tipo De prática Deus adverte Seu povo A que não adote As práticas Dos cananeus Deixa claro Também Que entre os hebreus Não haveria haver Deuteronômio 18 Verso 11 Fala Não deve haver Entre vocês Encantador De encantamentos Nem quem consulte Um espírito Adivinhante Nem mágico Nem quem Consulte Os mortos Ou seja Essas eram práticas Que haviam Entre os cananeus Só que quando O povo de Deus Saiu do Egito E foi Chegando ali Na terra prometida Em Canaã Deus já advertiu Esses povos Fazem isso Vocês não podem Fazer Vocês serão Diferentes Por que? Essas orientações Que Deus dá Há uma realidade Que deve ser Observada O mundo espiritual É real Ainda que A nós Seja invisível O mundo espiritual Ele está Sempre em movimento Sempre em ação E as pessoas Que consultam Por exemplo Encantamentos Adivinhações E todos esses Tipos de surtilégios Elas vão Atrair Outras orientações Que não são A vontade de Deus Não são a Bíblia sagrada Por isso que Deus Deixa claro Não Procedam Dessa mesma forma Entre vocês Não pode ter pessoas assim Quem busca esperança Nas artes Adivinhatórias No movimento Dos astros Em cartas E sortilégios Está pecando Pois só Deus Conhece o futuro E além de revelar Falta de fé No Senhor Esse tipo de prática É o tipo de situação Que acontece Primeiro Porque o ser humano Não conhece o futuro Deus limitou O nosso conhecimento Para que nós Justamente Não pudéssemos saber O que vai acontecer Para não colocar A nossa vida Numa situação complicada Ou trazer desesperança Para a nossa vida Por isso que o crente É desafiado Todo dia A confiar em Deus Na sua promessa Na sua vontade Por isso Nós como cristãos Não recorremos A esses tipos de prática Por mais que estejamos Passando algum tipo De situação difícil Ou uma situação Que traga Algum tipo de dor Emocional ou física Para as nossas vidas Nós continuaremos Fieis ao Senhor Crendo na palavra dele Crendo que ele vai No momento certo Revelar aquilo Que é o melhor Para as nossas vidas O eterno completa Dizendo Pois todo aquele Que faz tal coisa É a abominação Ao Senhor Que por essas abominações O Senhor Teu Deus Os lança fora Diante de ti A maior fonte De desesperança É a falta De conhecimento E de confiança No Deus Todo Poderoso O tópico De hoje Nossa lição Fala sobre A esperança Para esta vida Por que nós falamos Sobre esperança Para esta vida? Porque o crente Ele tem esperança Para esta existência Para esse momento Em que nós estamos Neste mundo E a primeira esperança É a salvação A salvação Oferecida por Deus É motivo de esperança Para quem aceita Jesus A consciência De perdão dos pecados De pertencimento Ao povo de Deus E a certeza Da vida eterna Nos céus São motivos De esperança É a porta De entrada De muitas bênçãos Para aqueles Que andam Na luz Primeiro A Tessalonicenses 5.8 Diz que Nós que somos De dia Sejamos sóbrios Vestindo-nos Da couraça Da fé E do amor E tendo Por capacete A esperança Da salvação Ou seja Quando somos Alcançados Pelo evangelho E aceitamos A Jesus Nós recebemos O que o apóstolo Paulo mostra Aqui Como capacete Da esperança Da salvação Ou seja Algo que protege A nossa mente A nossa forma De pensar A nossa forma De ver O mundo Quando nós Andamos com Deus Nós temos Essa possibilidade Isso faz uma diferença Muito grande Na nossa vida Ou seja A esperança Ela também É trazida Pela salvação Segundo Aspecto Uma mente Transformada Por Cristo Há uma conexão Entre esperança E a capacidade De pensar Segundo a vontade De Deus O apóstolo Pedro Diz aos seus leitores Crentes Que naquele momento Estavam sendo perseguidos Que eles fizessem o que? Que santificassem A Cristo Em seu coração Ou seja Ali na sua forma De pensar Primeiro a Pedro Capítulo 3 Verso 15 E ele deixa claro Que a esperança Que temos Não é subjetiva Pois ela pode ser o que? Explicada Quem serve a Jesus Tem motivos de sobra Para se alegrar Mesmo quando está passando Por tribulação Ou seja O apóstolo Pedro Ele deixa claro Santifique o Senhor Em seu coração E esteja preparado Para responder Com mansidão E temor A qualquer pessoa Que pergunte A razão Da esperança Que há Em você Observe que A esperança Ela não só Trabalha nos nossos corações Mas também Deve Trabalhar na nossa mente Inclusive com argumentos lógicos Para que nós possamos Evangelizar As pessoas Mais do que isso A experiência que temos Hoje em dia Com Deus Reforça a nossa forma De crer E de pensar Observe que o profeta Jeremias afirma Diante das muitas Tribulações Que ele precisou Enfrentar Disto me recordarei No meu coração Por isso Tenho o que? Esperança Lamentações Jeremias Capítulo 3 Verso 21 Se nós pensarmos Que o livro De Lamentações Jeremias É um livro Que narra O desespero Do profeta Diante de tudo Que ele viu Quando o seu povo Foi enviado Para o exílio Os jovens Homens Mulheres e crianças Que foram mortos Outros foram presos A destruição Ali do seu país Tudo aquilo que aconteceu Ele tinha motivos Para talvez pensar Que Deus tinha abandonado Mas Jeremias Ouviu a voz de Deus Conversou com Deus Deus falou com ele E Jeremias Muda o seu pensamento Ele registra isso Quando diz Disto me recordarei No meu coração Por isso Eu tenho o que? Esperança As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Observe então Que a esperança Ela faz parte Ela vai adentrar Na nossa vida Também Nos momentos Em que nós temos Dificuldades Para compreender Aquilo que Deus Está fazendo A certeza De que Deus Também está No controle Faz parte Da nossa esperança Jó capítulo 42 Verso 2 Quando nós temos aqui Ter esperança Em relação ao amanhã Não é uma forma De fugir Da realidade Mas é a certeza De que nada Foge ao controle Do Senhor A fé cristã Segundo a palavra De Deus Nos direciona A olhar Não só Para as circunstâncias Mas para o próprio Deus Que nos ama E sabe o que é melhor Para cada um Dos seus filhos E filhas O cristão Não é portanto Uma pessoa Que tenta fugir Da realidade Presente Mas sim Uma pessoa Que acredita No poder E na soberania De Deus No presente E na eternidade Ao lado Do Senhor Jesus Cristo Então São essas As esperanças Que o crente Deve cultivar Na sua vida Outra esperança Que o crente Também tem Vitória Sobre a morte Um dos momentos De maior desespero Para quem Não conhece Ou não serve A Jesus É a morte Principalmente A morte De uma pessoa Próxima Quantas vezes Temos oportunidade De nos dirigirmos A um sepultamento E vemos as pessoas Chorando Pessoas desesperadas Porque perderam Um ente querido Para aqueles Que servem Ao Senhor Jesus Cristo A morte É uma forma De nós De deixarmos De existir Aqui Para passarmos A existir Diretamente Na vida espiritual No mundo espiritual Com o próprio Deus Por isso Nós precisamos Levar esse aspecto Em consideração Nós como cristãos Sentimos a dor Da separação Mas o cristão Não fica desesperado Porque ele sabe Que a vida eterna Já foi Aquele irmão Aquela irmã Que passou Para a eternidade E hoje está Na vida eterna E que aquele Que é de Jesus Aquele que já aceitou Jesus Serve ao Senhor Um dia Vai estar lá Também Então nós Vamos sentir O peso Da separação Mas não O desespero Porque Nós temos A promessa De que um dia Vamos ressuscitar Por ocasião Da vinda Do Senhor Jesus Cristo Tanto que O apóstolo Paulo vai perguntar Onde está a morte A tua vitória Ou seja Um dia até a morte Vai ser Derrotada É o último inimigo Que vai ser derrotado Diz a palavra de Deus É a morte Então o cristão Tem esperança De que um dia Ele será Vitorioso Também Sobre a morte Mesmo tendo Aceitado a Jesus E sido feita As novas criaturas Ainda estamos Sujeitos ao efeito Do pecado Em nosso corpo mortal A esperança Que o cristão Possui A cerca da vitória Sobre a morte Se pauta No poder de Deus E na ressurreição De Jesus Cristo Ele nos deu exemplo Quando voltou Da morte E foi chamado De primogênito Dos mortos Apocalipse 1 Verso 5 O apóstolo Paulo Tinha tanta certeza Da vitória Sobre a morte Que ele pergunta 1 Coríntios 15 55 Onde está a morte A tua vitória E onde está O inferno teu Aguilhão Então observe Que nós estamos Observando Todas essas coisas Acontecendo Deixando claro Que nós somos Vitoriosos Em Deus Diante de todas Essas situações Também haverá A vitória Sobre o mal O mal É uma realidade Neste mundo Estamos cercados De pessoas Que são levadas Pela maldade Ora como vítimas Ora como agentes Pessoas que Se armam E atentam Contra a vida De outras pessoas Por causa De algum tipo De insatisfação Mas decidem Matar seus bebês Antes mesmo Deles nascerem E elas alegam Que é agora Meu corpo Minhas regras Mas o corpo Daquela criança É filho Daquela mulher Isso deve ser Levado em consideração Temos também O mal Acometendo Muitos homens A quem Deus A quem Deus Da autoridade Eles deviam Aquela autoridade Que foi dada Para cometer Uma série De coisas Que desagradam Ao próprio Deus Então Essas são Faces do mal E muitas outras Manifestações Malignas Que estão À nossa volta Como a opressão Espiritual E a ação De demônios Influenciando Ou possuindo As pessoas Desde que nascemos O mal É uma realidade Constante Em um mundo Atingido pelo pecado Mas um dia Quando Satanás For vencido O mal Cessará E nós temos Essa esperança E aí Atrelando Essa questão Do assunto esperança Versus o mal Nós recebemos A orientação De Deus Na palavra de Deus Romanos capítulo 12 Verso 21 Diz Não te deixes Vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Ou seja Não pague O mal Com o mal O crente Que tem esperança Ele conhece O poder de Deus Ele tem essa Orientação divina Que apesar De estarmos Cercados Pelo mal Devemos Nos afastar Dele Primeira Tessalonicenses 5 22 E mais do que isso Estamos sujeitos A ser alcançados Pelo mal Mas nós Não podemos Retribuir O mal Com o mal Como diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos Capítulo 12 Verso 21 Deus vai se encarregar De julgar Toda maldade Praticada Pelos homens Tudo aquilo Que os homens Fizerem de mal Eles vão prestar Contas a Deus Por fim Concluindo A nossa lição A fé cristã Nos aponta A esperança Como virtude Que os crentes Devem cultivar Pois a presença De Jesus em nós Por meio do seu Santo Espírito Nos traz o conforto E a segurança Não somente Para situações Difíceis Pelas quais Passamos Mas também Nos inspira A estar preparados Para o que Deus Reservou Aos que o amam Nesta vida E no por vir Que Deus abençoe Grandemente a sua vida E o seu ministério Que essa aula Traga esperança Para você E para os seus alunos E se você perceber Que há algum aluno ali Que está passando Por algum momento De dificuldade Reúna a classe E ore por ele Ainda que ele não Expresse verbalmente O que está acontecendo Pode ser uma situação Dolorosa Ou constrangedora Mas se ele pedir oração Ore com ele Ore por ele E coloque a classe Para orar Com ele também Que ali com certeza Haverá a presença De Deus Restaurando Trazendo esperança E dando ânimo Para que aquela pessoa Permaneça Na direção do Senhor Deus abençoe a sua vida Para que aquela pessoa di